Isso! É Rony Lima, no Piseiro Apaixonado Eu quero estar contigo, ser bem mais que teu amigo Como quero ter você perto de mim A tua boca em minha boca, em tua pé poder tocar E ter a vida inteira pra te amar Te sentir entre meus braços, desfrutar dos teus abraços É tudo que sempre sonhei pra mim Pelas ruas abraçados, nós dois juntinhos apaixonados São lembranças que não vão se apagar Te amo e não consigo te esquecer Cada dia longe de ti, põe um fim em meu viver Te amo e por que tem que ser assim Esse nosso amor não pode chegar ao fim Você é tudo pra mim Eu quero estar contigo, ser bem mais que teu amigo Como quero ter você perto de mim A tua boca em minha boca, em tua pé poder tocar E ter a vida inteira pra te amar Te sentir entre meus braços, desfrutar dos teus abraços É tudo que sempre sonhei pra mim Pelas ruas abraçados, nós dois juntinhos apaixonados São lembranças que não vão se apagar Te amo e não consigo te esquecer Cada dia longe de ti, põe um fim em meu viver Te amo e por que tem que ser assim Esse nosso amor não pode chegar ao fim Você é tudo pra mim Toda mim Toda mim A tua boca adoração Toda borrowing độ